As danças africanas têm feito sucesso aqui no Brasil. Ao ritmo do semba, funaná, kuduru, saques, puitá, marrabenta e outros sons da música folclórica, elas são dançadas em pequenas coreografias, trabalhando o movimento da anca, o rebolar dos glúteos e a facilidade de juntar a agilidade dos braços, pernas e cabeça em um só movimento, culminando em um trabalho de ritmo corporal. As danças africanas variam muito de região para região, mas a maioria delas tem certas características em comum. Os participantes geralmente dançam em filas ou em círculos, raramente dançam sozinhos ou em par. As danças chegam a apresentar algumas vezes até seis ritmos ao mesmo tempo e seus dançarinos podem usar máscaras para enfeitar-se. Dentre os ritmos que se destaca está o kuduru, que é um gênero musical que surgiu na Angola e atualmente está também disseminando pelas áreas suburbanas das cidades de Lisboa e Portugal. O kuduru também está se popularizando no Brasil. Ultimamente, já existem até alguns grupos e bandas de kuduros próprios no Brasil, em especial nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro e de Salvador. A dança é influenciada por outros gêneros, como o kizomba, semba, raga e o rap. As letras são caracterizadas pela simplicidade e humor, são geralmente escritas em português e muitas vezes com algum vocabulário de línguas angolanas, como por exemplo o kumbu. É provável que o nome kuduro venha também do kumbu, a língua nacional da Angola, ou ainda pela expressão que o nome mesmo já supõe, até mesmo pelo próprio estilo de dança em que se tem um quadril mais rígido. O kumbu é o kumbu, a mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança kuduro. Não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com o duro A mão pra cima, cintura solta, da meia volta, dança com o duro Não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com o duro Balança, que é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai Reca parado, quero ver mexer com duro, balança, que é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai Reca parado, oi, 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 é pra quebrar, com duro, vamos dançar, com duro Oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar, com duro, oi, 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 dança com duro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com o duro, não se cansa agora, começou a festa, mexa a cabeça, e dança com o duro. A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com o duro, não se cansa agora, começou a festa, mexa a cabeça, e dança com o duro.